Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é dia 29 de agosto, nós estamos numa terça-feira e hoje também lembramos um acontecimento, o martírio de São João Batista, que é um acontecimento muito bonito. São João Batista, de São João Batista nós temos duas festas. O nascimento de João Batista, que é dia 24 de junho e temos o martírio, a morte dele, que é justamente hoje, 29 de agosto. E é interessante como São Marcos conta, São Marcos é mais detalhista, ele conta os detalhes da morte de João. Então vou ler para vocês, depois vamos comentando. Diz o seguinte, São Marcos, é o capítulo 6 de São Marcos, versículo 17 a 29. E Herodes tinha mandado prender João, João Batista, naturalmente, porque tem um João evangelista, você sabe, mas isso aqui é o João Batista. Então Herodes tinha mandado prender João Batista e colocá-lo acorrentado na prisão. Por que ele fez isso? Fez por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, com quem você tinha casado. Então ele tirou a mulher do irmão e começou a viver com essa mulher, a Herodíades. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Então João teve coragem, porque naquela época o rei mandava e desmandava, matava e ninguém podia reclamar. Mas João teve coragem, João era um homem realmente forte. Com efeito, Herodes tinha medo de João. Bom, antes eu ponho um pedacinho aqui. Então o João falou para Herodes isso e Herodíades, por isso, odiava e queria matar o João, mas não podia. Não podia por quê? Porque Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Ele estava preso lá, mas Herodes não deixava tocar em João, não. Gostava de ouvi-lo. Então ia ouvir João, ia conversar com o João, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Quer dizer, deixava meio confuso o Herodes. Finalmente chegou o dia oportuno. Quer dizer, que seria oportuno a ocasião para pegar o João, Herodíades pegar o João. Era um aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. Então, muita gente. Na festa de Aromba, como diz o Roberto Carlos. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Essa moça, então, não era a filha de Herodes, era a filha de Herodíades. Diz na Bíblia, não tem o nome dela, mas na história ela teve o nome de... Como é que é o nome dela mesmo? O negócio me escapou da cabeça. Mas ela tinha um nome... Ela era conhecido o nome dela, mas a Bíblia não fala o nome dela, não. Então, o que que o rei, quando ela dançou, empolgou a plateia, o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. Então ela fala para o rei que tinha bebido um pouco, ficou valente. Olha, se quiser, peça que eu vou dar para você. E jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. A metade do meu reino. Veja só o que que ele prometeu para aquela menina. E sobre juramento. Então a moça saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a peça cabeça de João Batista. Vê que, meu Deus, eu sei que o ódio que aquela mulher tinha de João, né? E, voltando depressa para junto do rei, a moça pediu, quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista. Veja só, pediu, portanto, a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Era entregou à sua mãe e, ao saber disso, os discípulos de João foram lá e levaram o cadáver e o sepultaram. Veja o que acontece, às vezes, né? A prepotência, a falta de juízo de pessoas que têm o poder. Mas João deixa para nós um exemplo. Um homem corajoso, um homem que sabe, realmente, a missão que tem de realizar. Então, agora, uma bênção para você e a sua família. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger e aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.